Então, eu vou apresentar a vocês algumas considerações a respeito das dão médicos. Obviamente, se trata de considerações de natureza absolutamente pessoal. Mas começo tudo de novo, então. Posso começar de novo? Ok. Bom dia. Então, nos próximos horas, duas ou três, não sei exatamente quantas, mas vou apresentar para vocês algumas considerações de âmbito pessoal a respeito das dão médicos. Conforme eu disse, e como sempre mostro, evidentemente tem esse cavalheiro que é o meu inspirador e colaborador. Então, entendam que isso aqui não é uma aula, é simplesmente um incentivo à meditação a respeito de um tema que é um tema bastante complexo. Eu vou, inicialmente, falar alguma coisa a respeito dessa evolução do Homo Sapiens, da evolução da cirurgia e da comunicação. Quanto à evolução do Homo Sapiens, todos vocês sabem que nós somos fruto de uma evolução que ocorreu através de centenas de milhares de anos, a partir do Homo Sapiens de Neandertal, até chegar nos dias atuais no nosso perfil, tanto do ponto de vista físico, como do ponto de vista psicológico, e principalmente do ponto de vista emocional e do ponto de vista fisiológico. Em outras palavras, cada um de nós, através dessa evolução, acabou adquirindo uma característica própria. Não existem no planeta Terra dois seres humanos iguais. Cada um de nós tem o seu perfil e responde de uma forma pessoal a qualquer tipo de agressão, seja ela intencional ou não. Muito bom. De qualquer forma, recentemente, o Homo Sapiens, na realidade, teve uma série de outras figuras, como o Homo Sapiens, que chamam de Senex. Senex em latim quer dizer velho, idoso, certo? É cada vez mais frequente. E tem esse aqui, que é o Homo Sapiens metabólicos. Aqui vocês estão vendo a versão atual de Adão e Eva. Como existem agora, infelizmente, nos dias atuais, cada vez mais. Quanto à evolução da cirurgia, na Renascença, o cirurgião era um barbeiro. Ele executava alguns procedimentos básicos, sendo que, progressivamente, com o tempo, começou a aparecer a anestesia, depois os princípios básicos de antisepsia, e, obviamente, a cirurgia e a medicina se modificaram. Além disso, houve uma série de avanços do ponto de vista de auxílio, do ponto de vista de métodos auxiliares diagnósticos, que começaram no raio-x há quase dois séculos atrás, e agora, progressivamente, foram se sofisticando. Eu me formei em 1961. Naquela época, realmente, os meus professores de cirurgia sempre diziam que um grande cirurgião tinha que fazer uma grande incisão. Mas, obviamente, isso daqui, hoje em dia, é diferente. Hoje em dia, houve uma mudança que eu vou discutir daqui a pouco. Quando foi na década de 50 e 60, houve uma mudança radical do paradigma da cirurgia, graças a figuras como o doutor Francis Moore, que, na realidade, transformou aquilo que era um técnico que sabia operar no médico que sabia operar. Então, na realidade, graças aos trabalhos como esse Metabólico, que era The Surgical Patient, publicado em 59, o cirurgião acabou se transformando em um indivíduo que sabia, que entendia de pré e pós-operatório. Quando me formei, quem prescrevia o soro depois da cirurgia era um clínico. Cirurgião simplesmente operava. Graças ao papel do Francis Moore, isso houve uma mudança muito radical na posição. E nos últimos anos, obviamente, hoje a situação se mudou, graças ao aparecimento e a introdução cada vez maior da cirurgia minimamente invasiva, realmente explodiu. E hoje em dia, praticamente, quem faz cirurgia convencional ou aberta é considerado um indivíduo ultrapassado. E a última, nas últimas décadas, o que houve cada vez mais, vocês estão vendo aqui, uma intervenção robótica. Eu não tenho nada contra a evolução, seria uma estupidez de minha parte. Mas, eu sempre digo que nos dias atuais, o cirurgião está voltando a ser um técnico. Ele conhece pouco do doente, aquilo que ele sabe é fazer um procedimento para tratar uma determinada doença. Tanto é um especialista em cirurgia de próstata por via robótica, ou de vesícula, aquilo que vocês quiserem. O que, na realidade, do meu ponto de vista, é algo altamente questionado. Por outro lado, houve uma série de avanços da comunicação. Eu sempre mostro essa imagem. Na década de 60, o telefone era isso daqui. Recentemente, um dia, o doente me procurou, e, afinal, com uma série de queixas, eu falei, olha, quando você tiver algum problema, disca para mim. Aí ele olhou para mim, como disca para mim? Disca? Falei, disca. Ah, aí caiu a ficha. Na realidade, hoje em dia, ninguém sabe mais que tinha esses botõezinhos que tinham que fazer assim, né? Hoje em dia tem que clicar no telefone celular. Mas, afinal, o fato de que nós estamos vivendo agora no mundo dos aplicativos, e cada vez mais nós estamos fazendo uma medicina que, na realidade, está se modificando, no sentido de que a relação entre o docente e o aluno, ou entre vários médicos, às vezes fica meio comprometida em função exatamente dos avanços tecnológicos que ocorrem nos dias atuais. E, na realidade, o maior impacto dessa evolução é aquilo que sempre digo, que é uma crença de que tudo que é novo e avançado tecnologicamente é ótimo. Ou seja, a innovation and technology são as grandes soluções para qualquer problema. Eu, de uma forma talvez meio agressiva, chamo essa innovation and technology da dupla fatídica dos nossos dias. Que parte-se da premissa de que tudo que é novo e tecnologicamente bom é ótimo. O que não necessariamente é verdade. Particularmente porque a innovation and technology atua particularmente na cabeça e no modo de atuar das gerações mais jovens. E, conforme disse o Einstein há algum tempo atrás, tem o medo do dia em que a tecnologia superará o relacionamento humano. O mundo tem uma geração de idiotas. Que é exatamente o que está acontecendo agora. Mais recentemente, numa entrevista que ele deu na Veja, o Humberto Eco diz, no mundo de 7 bilhões de pessoas, você não concorda que há muitos imbecis ignorantes. Na internet, o imbecil pode opinar sobre tudo o que não entende. Exatamente aquilo que está acontecendo. Nós estamos vivendo num momento em que, eu digo de uma forma meio agressiva, que cada vez mais se faz uma medicina que na realidade é baseada em innovation and technology, que é uma fake medicine. porque na realidade tem um monte de coisas que são divulgadas que não têm nenhum sentido. Por isso, innovation and technology está gerando uma nova espécie humana que é o homo stultus. Stultus em latim, ao contrário de sapiens. Sapiens é sábio, inteligente, capaz. E o stultus é burro, ignorante e assim por diante. Mas cada vez mais tem essa geração no nosso mundo. Qual é o impacto disso no perfil do paciente? O homo stultus do nosso tempo é uma espécie nova que na realidade exige mudança de suas características físicas. Calvície, obviamente, altura, se você é baixinho você quer ficar grande, peso se você está obeso, você quer ficar mais magrinho, nariz, palpa e assim por diante. E na realidade, também de características fisiológicas, como refluxo, prisão de ventre, colo irritado e assim por diante, através de medicamentos ou de procedimentos novos e caros. Como eu faço cirurgia geral, mas eu cuido também de gastroenterologia, é muito comum que eu receba pacientes que vêm com prisão de ventre. Examino, faço um tenalto absolutamente igual. A sua solução é extremamente simples. Qual é o remédio que você vai me dar? Nenhum remédio. O que você tem que fazer é bancar vaquinha. Como assim, doutor? É, você já viu vaquinha com prisão de ventre? Não tem. Vaquinha, por exemplo, fica na fazenda comendo capim e, obviamente, ele acaba fazendo cocô várias vezes por dia. Banca vaquinha. Mas como assim? Come capim. Capim, isso. Particularmente folha cozida. Espinafre, chicória, humerão, catrana, que aí você resolve tudo. Obviamente, vai embora, nunca mais volta. Vai querer um outro, procurar um outro médico para prescrever algum remédio. Mas é isso aí. Então, na realidade, hoje em dia, cada vez mais o homo, os tultos, procura ou se usa os aplicativos para emagrecer. Afinal, um monte de coisa. Então, na realidade, o que ele faz atualmente? Ele faz o próprio diagnóstico, procura, consulta o convênio, o manual de convênio, escolhe um centro especializado, evidentemente, ou procura o pronto-socorro. Quando chega lá e pede exames, afinal, o que é o convênio que paga, orienta o provedor, que antigamente era médico, quantos medicamentos que deveriam ser prescritos ou quantos procedimentos a serem realizados. Portanto, isso não é fantasia. Isso é exatamente aquilo que acontece nos dias atuais. E é interessante que, eventualmente, quando ele está com um problema, ele procura o pronto-socorro a uma espécie de casa. Antigamente, você tinha o clínico que te acompanhava. O médico vai querer o seu conselheiro, o seu profissional que cuidava da sua saúde. Hoje em dia, não tem. Então, o indivíduo, o que ele faz? Vai no pronto-socorro. No pronto-socorro, onde ele é atendido, evidentemente, por alguém que não tem nenhuma experiência, que é um médico recém-formado, às vezes não tem residência. O que ele faz? Ele pede exame, faz um diagnóstico, fantasia, dá remédio, e com isso, todo mundo fica feliz. O doente, porque se sente curado. O médico, porque se vê livre de um abacaxi. O hospital, porque dá uma imagem de ser uma instituição altamente séria e qualificada. E pronto. Só que não adianta nada. Não adianta nada. Vocês vejam aqui. Esse é um caso que eu atendi no ano passado. Três meses antes, ele tinha ido. É um senhor, um rapaz que deve ter uns 35 anos de idade. Tinha um quadro clínico que, por telefone, dava para se diagnosticar de apendicite aguda. Doutor, comecei a ter dor aqui no estômago, agora a dor está aqui, eu comecei a vomitar, agora quando aperta a minha barriga aqui, dói. É apendicite aguda, claro. Só que foi no pronto-socorro, e foi feito diagnóstico de gases, depois de gastrite, depois de colite, até que ele teve uma peritonite generalizada. Aí abriram, pus em tudo quanto era canto, não sabiam o que fazer, deixaram aberto, e começaram a dar antibiótico, evidentemente. E, obviamente, vocês vejam que essa coisa branquinha que está aqui na parede abdominal, que está aberta, são fungos, decorrente do uso de antibióticos. Ele tinha, inclusive, uma série de lesões decorrentes de uma permanência em uma terapia intensiva. E tinha uma escala de decúbito na região ocipital, de tanto que ele ficou deitado, parado aí. Isso é uma apendicite aguda. Eu podia mostrar inúmeros casos desses. Ou então, quando ele é um indivíduo que tem recursos, o que ele faz? Ele procura um médico da moda. Você está vendo aqui o médico da moda desfilando aqui. Aí o médico, ele atende o paciente de uma forma sumária, aqui o médico da moda no consultório dele, faz uma avaliação clínica sumária, depois, o que ele faz? Faz um monte de exames, todo dia, evidentemente. Eventualmente, ele é internado, de preferência, em uma terapia intensiva, ou é acompanhado pela equipe. Então, o médico responsável não está nem aí. Quem atende é a doutora ou o doutor que faz parte da equipe. Até que, o que acontece? Passado algum tempo, simplesmente, ele chega no consultório e diz, olha, considerando que não ocorreram alterações significativas nem em seu exame clínico, nem nas radiografias, sugiro que continue o tratamento com os mesmos remédios por tempo indeterminado. E ele fica tomando um monte de medicamentos sem nenhuma lógica. Mas esse é, infelizmente, o perfil do nosso homo estulto. Então, na realidade, o homo estulto, na versão leiga, nos dias atuais, tem o perfil daquilo que é chamado de worried well. O que é isso? Uma pessoa saudável, preocupada com a possibilidade de ficar doente, que passa a consultar médicos, especialistas, solicitar exames e tomar remédio ainda que seja totalmente desnecessário. Esse é o nosso perfil do nosso paciente nos dias, paciente impaciente nos dias atuais. Então, eu sempre digo que, como é que deveria ser? Na realidade, deveria ser, aqui está o nosso velhinho e aqui a saúde e os dois estão correndo, se acompanhando. E o que acontece exatamente é o contrário. Então, aqui está o nosso velhinho sentado e aqui está a morte e aqui estão os urubus e ele tomando remédio. É isso que acontece nos dias atuais rotineiramente. Quanto a essas evoluções no impacto do perfil do médico, o médico nos dias atuais no Brasil tem uma formação altamente precária. O Brasil tem 320 ou 330 escolas de medicina. Acho que é o primeiro país do mundo em número de escolas de medicina. A grande maioria são escolas privadas que não tem docentes, que não tem hospital escola. Além disso, se formam milhares de médicos e não tem vaga de residência. Tem de sair da faculdade com diploma de médico sem entender absolutamente nada de medicina. Então, ele apela para a dupla fatídica innovation and technology. Perde exames e percebe remédio. Certo? Então, na realidade, o médico hoje em dia considera complementar a avaliação clínica. Exatamente o contrário do passado. O que era complementar as avaliações laboratoriais e de imagem. Além disso, o que faz? Sofre, então, um impacto e uma atualização falsa. Eu vou discutir isso daqui a pouco. De guidelines e consensos e diretrizes. Aceita diagnóstico da moda, prescreve um indicamento de última geração, indica procedimentos por meio avançados tecnologicamente, tipo cirurgia robótica, e dedica-se a uma especialidade cada vez mais restrita. Hoje em dia, vocês devem saber isso tão bem quanto eu, que realmente tem especialistas em, sei lá, no ombro, especialistas no joelho, especialistas na vesícula, no pâncreas, naquilo que vocês quiserem, etc. Então, na realidade, é um problema realmente crítico. E, na realidade, ele se torna escravo frequentemente de um mercado de trabalho precário e que exige, porque é constituído uma série de impacientes. E, aliás, ele se torna vítima de uma série de fatores de risco, que também afeta eventualmente a versão leiga. Por exemplo, a divulgação de mentiras. Vejam esse trabalho publicado em 2010 que diz que mais de 90% da educação médica continuada nos Estados Unidos é financiada pela indústria de equipamentos e medicamentos. Então, o que vocês acham que essas empresas fazem? Evidentemente, eles querem fazer comércio, certo? Querem vender exames, vender produtos simplesmente para ganhar dinheiro. Saúde? Não está nem aí. Além disso, muito trabalho, então, são patrocinados e financiados pela indústria. Existem empresas especializadas em planejar trabalhos entre aspas científicos. Alguém, algum pseudocientista chegar lá e dizer eu queria mostrar que tal remédio funciona. A empresa monta um trabalho que não é trabalho. Frequentemente, quando são publicados alguns trabalhos, são escritos por aquilo que é chamado em inglês de ghost writers. O que é isso? É escritor fantasma. Quer dizer, um cara que é contratado para escrever o trabalho e não entende absolutamente nada do trabalho. Ele é orientado sobre como escrever, o que deve enfatizar e não. Vocês vão achar que é mentira isso. Isso é absolutamente verdadeiro. certo? Na realidade, além disso, nas publicações omitem-se informações prejudiciais aos interesses dos patrocindadores, dos próprios autores. E o que é pior, que na realidade, muitas vezes, como tem muito trabalho publicado, o médico não consegue ler tudo absolutamente. Então, ele lê só o resumo, o abstract. E quando ele lê o abstract, não tem nada a ver com o conteúdo do trabalho. Certo? Então, na realidade, não reflete o conteúdo do trabalho e simplesmente incentiva. O médico diz, não, eu vi isso publicado em uma revista de alto impacto, eu li o resumo a isso. Mentira! Não tem nada a ver com o trabalho em si. Além de que, tem uma prevalência crescente daquilo que eu chamo da ditadura do P. Quem faz oncologia ou quem atende doente oncológico sabe, né? Que são produtos, um novo remédio para um câncer de qualquer coisa que, do ponto de vista estatístico, aumenta a sobrevida. Aí você vai ver, aumenta a sobrevida, talvez discutível, em um mês, em dois meses. E daí eu pergunto, aumenta a sobrevida às custas de uma pior da qualidade de vida e um monte de dinheiro jogado fora. Mas, né? Sabe como é que é, né? Então, vejam aqui um aspecto muito interessante. Hoje em dia, todo velhinho, e muitas vezes jovenzinho também, toma simvastatina, lógico, para baixar o colesterol. eu estou cansado de receber no consultório pacientes de 80 anos de idade que tomam simvastatina. Para quê? Não preciso nem responder para quê. Mas olha uma coisa interessante. Esse trabalho de inglês e da Escandinávia avaliou praticamente 20 mil pessoas com hipertensão ou três fatores de risco cardíaco. A metade recebeu estatina, a outra metade recebeu placebo. Então, foram acompanhados durante 10 anos. Aí, ocorreram 100 eventos cardíacos no grupo que recebeu estatina e 154 no grupo que recebeu placebo. Está vendo? Está aqui, ó. Então, o que eles concluíram? Muito simples. O uso de estatina reduziu em 35% a possibilidade de um evento cardíaco. Fizeram essa conta aqui. Agora, para quem entende o mínimo de estatística e tem o mínimo de bom senso na cabeça, isso não tem sentido nenhum. Na realidade, o que acontece? em realidade, você está vendo? Na realidade, toda a população incluída, um evento cardíaco ocorreu em 1,03% dos que recebem estatina e 1,59% dos que não receberam. Em outras palavras, com 98%, o grupo placebo continuou com boa saúde. Ou seja, a redução não foi de 35% ou de 0,56%. Além disso, depois de 10 anos, pelo amor de Deus, você pode morrer de um monte de coisa, que não tem nada a ver com estatística ou com problema cardíaco. Mas isso, o povo lê, isso daqui, dá um 35%, precisa tomar estatina. O ano passado, eu tenho dito a consultar uma moça de uns 40 e poucos anos que tinha entrado, estava entrando na menopausa e a ginecologista, bem intencionada e mal informada, deu estatina. Um mês depois, ela estava na UTI com uma rabdomiólise, que é uma das possíveis complicações e efeitos adversos da estatina. Então, ela estava entubada, depois foi acostumizada, teve que fazer hemodiálise, ficou, sobreviveu, porque era uma moça sadia. Se fosse uma pessoa com um pouco mais de idade, provavelmente ela tinha morrido em seguida. Então, tomem cuidado com isso. Então, conforme dizem esses autores, particularmente o Ionides, existem milhões e milhões de trabalhos publicados, abusando de milhões e milhões de valores dos pés, muitos dos quais são enganosos, aliás, a maioria. Além disso, eu sempre pergunto qual é a diferença entre significância estatística e biológica, ou quantitativa e qualitativa, ou seja, quantitativa uma semana mais de vida e qualitativa uma semana mais de sofrimento. Mas, quando você tem um doente em terapia intensiva, passando mal e morrendo, a família diz, faça tudo aquilo que puder fazer para salvar. Às vezes, a única coisa que precisa fazer é conversar com a família para explicar a situação. Mas a família não quer saber. O que ela quer é que ele fique mais tempo vivo na UTI, entubado e assim por diante. Além disso, tem algumas coisas muito maluquinhas, vocês vão achar que realmente isso é fruto daquele senhor que me orienta no começo. Quando vocês olham, por exemplo, o Prêmio Nobel de Medicina, interessante, esse cavalheiro, por exemplo, recebeu o Prêmio Nobel por experiência sobre vermes causadores de câncer nos ratos. Certo? Mas recebeu o Prêmio Nobel, portanto, um cara de destaque. Esse outro, seguramente algum de vocês devem ter ouvido falar nele, eu me lembro dele, dos trabalhos dele quando estava na Faculdade de Medicina, neurologista portuguesa, Antônio Muniz, que recebeu o Prêmio Nobel porque ele propunha o emprego da lobotomia frontal para tratamento da ansiedade, depressão e esquizofrenia. Você já pensou nos dias atuais e todo mundo toma antidepressivo, ansiolite, todo mundo tinha que fazer lobotomia frontal, lógico, certo? O Imunópolis de Medicina. Esse daqui também, vocês devem ter, lembrar deles, que na ideia dele propunha o uso de altas doses de vitamina C, 3 a 15 gramas por dia. Isso dá um monte de equivalente à laranja, aquilo que vocês quiserem, para baixar a chance de câncer e para melhorar a sobrevida de até 12 anos. Obviamente, ele morreu de câncer muito antes disso, mas ele ganhou o Prêmio Nobel. E existem trabalhos sobre o Baclipilode que também levaram esses dois cavalheiros a ganhar o Prêmio Nobel. Eu não vou discutir isso aqui, mas os que ouvem esse bate-papo de hoje, lembrem-se disso que eu estou falando. Daqui a 10 anos, vocês vão ver que isso aqui também é fantasia total. Certo? Mas, Prêmio Nobel. Você sabe que tem mais ou menos metade da população mundial tem Helicobacter pylori. Então, se isso realmente fosse e resultasse em algum tipo de tumor de estômago, seria a doença mais comum do planeta Terra. Além disso, a estatística mostra que não tem nenhuma correlação entre frequência ou prevalência de câncer e de Helicobacter pylori. No Japão, tem muita gente que tem câncer e pouco Helicobacter pylori. E na Índia e no Tibete, todo mundo tem Helicobacter pylori e pouca gente tem câncer. Mas, sabe como é que é, né? Façam a conta de, se metade da população do mundo precisar tomar um remédio que custa 100 dólares, façam uma conta para saber quanto é que vai de dinheiro nisso. Afinal, vamos lá. conforme diz o Alexander Walt, que foi um dos diretores do Colégio Americano de Cirurgiões, isso em 78, nós estamos atravessando uma fase em que tem uma apoteose dos helírios. Eu não vou discutir todos, mas lembrar que o inesperado é que nem sempre os seres humanos se comportam como ratos ou como macacos ou como cachorros, etc. Então, levar experiência em animais para o ser humano precisar tomar cuidado. Por outro lado, hoje em dia, tem o machismo cirúrgico e o novidadeirismo, quanto maior e quanto mais novo, melhor. Então, nos congressos, ontem eu estava em uma cidade anterior, em São Paulo, dando uma aula e na realidade, três temas focalizados eram o uso de cirurgia robótica no tratamento de hérnia, no tratamento de vesícula e em uma outra coisa qualquer. que não tem nada a ver, pelo amor de Deus. Mas, estava todo mundo lá prestando atenção, assim, encantado, porque vão para a hérnia por via robótica. Desculpem, mas uma insensatez total. Além disso, tem um outro aspecto importante que é o efeito luz da ribalta. Como eu estou em um congresso internacional, tem um monte de gente assistindo, eu falo qualquer bobagem e todo mundo acredita, porque hoje é o meu dia. Então, eu, na realidade, tenho feito uma versão de 2018 que tem impacto dos cientistas, entre aspas, convidados especiais nos congressos, dos especialistas que entendem cada vez mais e cada vez menos, da inversão, o tratamento, das consequências, esquecendo as causas, certo? E, obviamente, o luz da ribalta, que hoje é o meu dia. Então, na realidade, eu acho que eu não tenho nada contra o fato a gente lê e acompanhar a literatura, obviamente. Isso é fundamental, mas, 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 precisa ter bom senso para não se deixar enganar. E o resultado disso? Aqui, que na realidade, é o nascimento daquilo que o Eric Topol chamou de literature, liter em inglês quer dizer lixo. Então, enquanto no passado é literatura, agora é literature. Muito bom. Além da divulgação também tem até um chamado disease-mongering. O que é isso aqui? É um termo para, pejorativo, para ampliar limites diagnósticos, promover sua divulgação, ampliar o mercado dos que vendem tratamento, que, e tudo isso pode incluir tanto companhias farmacêuticas, como médicos, infelizmente, e outros profissionais. O disease-mongering significa comercialização de doença. Então, o que eles fazem? Isso aqui é apresentando dados numéricos, quanto maiores, melhor, apesar de questionáveis, despertam receios, induzem a realização de uma cascata de exames. E o que é importante é que eles banalizem a solução, pois aquele medicin que funciona, inicialmente, descobrimos a nova droga, identificamos a possível mercado, e aí, inventamos a doença. Eu disse smongering. Mas, vocês vão achar que é mentira. Não é. Isso acontece. Quem faz cirurgia ou medicina da minha moda, antiga, realmente acompanhando as coisas, realmente percebe que isso é verdade. Muito bom. Além disso, bom, isso aqui não precisa nem comentar, porque quando vocês ligam na televisão, a cada 30 segundos tem uma moça mostrando, passando um crime na perna, uma outra no rosto, o outro fazendo uma atividade física, que é aquilo que é o DCT, que é a transmissão diretamente para o consumidor de coisas que são do disease smongering. Então, gasta-se um átimo para dizer, segundos para promover a droga, e um átimo para dizer, para falar para o consumidor que o paciente e o impaciente tem a respeito dos riscos. Certo? Então, na realidade, a DCT, a forma melhor de influenciar a população são fake news apresentadas. e que na realidade criam aquilo que a gente chama de population medicine. Certo? Mas isso vocês veem todo santo dia, é só ligar na televisão. Certo? E por isso, na realidade, a quantidade de tomografia de exames e ressonância realizada no Brasil supera em quase três vezes a de países mais ricos. Exatamente, porque quanto mais ignorante o médico é, mais exames ele pede. Outra coisa que é feita é a indução das necessidades. eu me fomei em 61. Nos anos 70, até colesterol de 260 é absolutamente normal. Hoje, quando você tem colesterol de 201, você já vai ter infarto. Precisa tomar semvastatina. Tanto, a glicemia, no meu tempo, 160 é normal, agora 101 você é um pré-diabético. Tanto, pois tem um arterial de 120, sim, recentemente, inclusive, a entidade americana não sei o que, de cardiologia, diz que 120 é o máximo de pressão. Eu pergunto, quantos de nós tem 120 de pressão? Quando você tem 18 anos, tudo bem. Quando você tem 80, pelo amor de Deus, você ter 140 ou 150 por 70 por 80 é normal. Não, mas você está hipertenso, você toma remédio. Então, por isso, surge aquilo que eu chamei da síndrome dos pressos. Glicemia de 101, pré-diabético. Pressão de 130, pré-hipertenso. Colesterol de 100, pré-coronariano. Vitamina baixa, pré-ostoperótica. Aliás, eu não conheço uma mulher nos dias atuais que vai no consultório com mais de 40 anos que não toma vitamina D. Aí eu pergunto para ela, você faz academia? Não, você toma sozinho de vez em quando? Sozinho? Não, isso faz mal, dá câncer de pé. Tá bom. Final, vitamina D. Certo? O helicobato de piróide é pré-malti. E assim por diante. Esofo de barro é pré-neoplásico. PCR elevado é pré-séptico. Pelo amor de Deus, a PCR normal é até 1. Se tiver 2, precisa tomar antibiótico, porque isso é pré-séptico. Mas, mais uma vez, algum de vocês seguramente já foi vítima disso daqui. Muito bom. Então, por que mudar hábitos de vida? Basta tomar remédio, certo? Pois quer ver, eu tomo fármacos mais novos e mais caros. Quanto mais, É a solução dos pré-séptico. E a outra forma, eu faço muito mais cirurgia geral, ou fazia no passado, e cirurgia digestiva. Então, eu encontro pacientes que me procuram porque tem uma gastrite, aliás, uma esofagite grauada e lusângela, uma gastrite enantemática de antros. Eu pergunto quantas vezes eu vi alguma nos últimos anos uma endoscopia normal. Sempre tem uma esofagite grau, uma gastrite enantemática de antro, qualquer coisa dessa ordem. Ou quando você faz uma mutação, um grau leve de esteatose hepática, suspeita de cistos, tem hérnia, não tem hérnia, mas tem uma pequena protusão de gordura na região inguinal, e a gente opera isso. Opera chato de exame, porque vai ter uma hérnia. Mentira, isso não quer dizer nada. Mas, afinal, é a síndrome dos preces. Adoção de protocolos e da medicina baseada em evidência. Mais uma vez, protocolos, guidelines, diretrizes, não tenho nada contra. Só que, isso serve como orientação genérica. Vejam esse exemplo que eu sempre mostro. Isso aqui, como eu, no meu tempo, depois que o Francis Moore me induziu a fazer toda a metabologia cirúrgica, que eu trabalhei em terapia intensiva durante 10 anos da minha vida, além de fazer cirurgia. Então, lá eu recebia muito doente com infecções graves e com sepsis. Então, sempre me interessei muito por esse problema de sepsis. Aqui, um trabalho publicado em 2004, por uma campanha internacional, de um comitê internacional de controle de sepsis, mostrando uma série de iniciativas que lhes são sugeridas, não vou entrar em contato aqui, mas eu fui ver isso daqui. Além dessas 12, tinha mais outras, tinha 23 ao todo. Aí, foi, me chamou a atenção o fato de que a de número 13 era o uso de RHAPC. O que é isso daqui? Então, fui ver, e está aqui uma proteína a ser recombinante humana ativada. Bom, afinal, fiquei sem saber o que era, mas decidi que era interessante acompanhar isso daqui. E, na realidade, de 2004, 2006, eu vi alguns trabalhos entre os quais esse, mostrando que três estudos nos Estados Unidos e Canadá mostraram que um custo adicional por paciente usando esse remédio era de 10 a 16 mil dólares. Mas sabe como é que é a vida? Não tem custo, mas tem preço. Entendeu? 10 a 16 mil dólares. Nossa Senhora, tá bom, vamos lá, vamos acompanhar. E eu continuei acompanhando, evidentemente, até que em 2011, o que aconteceu? Simplesmente, o produto foi retirado do mercado porque não servia para nada. Agora, entre 2004 e 2011, quantas centenas ou milhares de pacientes recebeu uma droga que custava 10 a 16 mil dólares à toa? Então, isso não é medicina, isso é comércio. Só que, divulga e o médico, na dúvida, ele acaba aceitando essas coisas. Então, na verdade, veja, a adoção de protocolos como princípio é interessante, mas na verdade, não apenas da ideia, mas por saber quem os elaborou, onde e quando foram elaborados. E resulta num impacto negativo, pois limitam a liberdade do médico, o incentivo a adotar condutas padronizadas, sem levar em conta aquilo que eu já falei, de que cada um de nós é um. Então, dizer que a adoção do protocolo A ou B para a população serve para alguma coisa, é bobagem, é jogar dinheiro fora. Precisa ver, examinar e olhar o paciente. Muito bom. Mas, então, vejam, eu sempre me pergunto, será que as alternativas propostas nos Estados Unidos, aqui é São Francisco, servem para a Índia, ou servem para a Itália, ou servem para o Japão, ou servem para o Oriente Médio? São gerações, são pessoas, seres humanos que são, sim, completamente diferentes do ponto de vista cultural, social, econômico e fisiológico. Da mesma forma que dentro do Brasil adotar no Rio de Janeiro ou em Florianópolis uma postura que depois vai acabar sendo adotada na Amazônia, também precisa ver, certo? Imaginar que você vai fazer uma cirurgia robótica na Amazônia, é estupidez total, mas isso é divulgado, e os médicos acham que tem que fazer. Quanto à medicina baseada em evidência, eu nunca tive qualquer dúvida de que era uma iniciativa interessante, só que, usando esse, os argumentos usados nesse trabalho desses dois autores do 2017, ela é, foi bem sucedida e serve para fortalecer a atenção voltada para atendimento à população, da mesma forma que protocolos e assim por diante. Mas ela falha por não conseguir responder qual será a resposta ao tratamento de um doente particular. Então, esses autores fazem uma proposta que eu achei muito interessante. Em vez de colocar, em vez de colocar medicina baseada em evidência, eles propõem o uso da evidência baseada em medicina. ou seja, pega o seu doente e tente entender o doente, veja doentes semelhantes a ele, como responder um determinado tratamento. E aí você vai usar ou não aquela alternativa terapêutica. Eu achei extremamente interessante esse trabalho. Além disso, existe a fragmentação da assistência. Olha que monte de gente, antigamente a cirurgião ou um clínico, hoje em dia tem a equipe, a equipe, imaginologista, endoscopista, patologista, além de enfermeiros, fisioterapeutas e assim por diante. Cada um dá palpite. Tem hora que eu brigo com fisioterapeuta porque elas exigem que se faça uma ventilação com pressão positiva para melhorar o pulmão. Só que aquilo se bota gás dentro do tubo digestivo. Mas, afinal, briga-se. Então, na realidade, o que é excesso evidentemente de profissionais envolvidos? Quando eu dava plantão na década de 70 na UTI, eu atendi um dia um senhorzinho de idade que tinha uma pneumonia. E aí, eu fui lá, examinei, olhei, enfim, escrevi. Uma semana depois, ele estava bem e eu fui dar alta para ele. A hora que eu fui dar alta, ele disse, obrigado, doutor. Eu falei, não, não tenho que agradecer isso, é o meu trabalho. Não, não, é que o senhor não entende que eu sou médico também. Aí, eu que fiquei assustado. Como sempre? Sim, doutor Alexandre, então, desculpa, não sabia. Bom, mas por que o senhor está me agradecendo? Então, ele disse, porque eu estou vivo. Qual é a dúvida? Isso, porque a minha vida profissional me ensinou que o doente que tem um médico tem um médico, tem dois, tem um médico, tem mais de dois médicos, não tem médico algum. E eu, na realidade, essa semana, cada dia, fui atendido por um médico diferente. E estou vivo apesar disso. Obrigado. muito bom. Outra coisa que tem é falta de comunicação. Mais uma vez, falta de comunicação. Isso é particularmente crítico quando se olha para, digamos, a comunicação, a falta de comunicação entre cirurgião e clínico que pedem algum exame de imagem. Você diz, estou solicitando uma tomografia de qualquer coisa com o sem contraste. Aí o radiologista pega, faz o exame, não tem a menor noção do que o doente tem, olha a chapa, olha as imagens, dá um laudo, e aí o médico que pediu o exame trata, não é do paciente, ele trata do laudo. Então, na realidade, hoje em dia, os imaginologistas viram fotógrafos. Eles não veem mais doente, vê uma chapa. Entra? Então, vejam, em decorrência disso, pode surgir aquilo que nos Estados Unidos o pessoal chama de CT-Homas ou incidentalomas. Detecção de imagem que sugere lesões inexistentes ou mesmo reais, mas que não tem nada a ver com o paciente, com o problema do paciente. Então, ou então, pode acontecer aquilo que também lhe chamam aqui de BAF, aplicação descabida de achados radiológicos. Só um exemplo, também a gente podia dar centenas. um doentinho de seus 60 anos de idade que tem uma dor abdominal, encólica, aí vai no médico, o que você tem? Ah, dor, encólica. Faz um ultrassom. Faz um ultrassom, aparece uma pedra na vesícula, precisa operar. Opera a pedra na vesícula e o pós-operatório continua tendo cólica e continua tendo dor e perde peso. Ele me procura meses depois. O que ele tem? Um câncer de colo. Só que o ultrassom mostra uma pedra na vesícula. E o médico não fez uma avaliação clínica do paciente. Bom, em função desse negócio, o que acontece com frequência é aquilo que são os vomits, ou as vítimas da tecnologia médica de imagem. Certo? Que cada vez mais, infelizmente, ocorre nos dias atuais. Em decorrência de toda essa bagunça, surge aquilo que nos Estados Unidos chamam de defensive medicine. Essa foto eu tirei em 2014. Eu estava em Las Vegas, num congresso de hérnia. e em cada esquina tinha uma divulgação como essa de um serviço de advocacia. Hablamos espanhol e diz que, olha, medical malpractice. Certo? Então, qualquer dúvida que você tenha, procura que eu vou colocar o médico na cadeia, ele vai ter que pagar uma série de indenizações e assim por diante. E, né, por causa disso, eu chamo isso aqui não de defensive medicine, mas de offensive medicine. Certo? Por quê? Porque deturpa a relação médico-paciente, porque beneficia lucros financeiros, porque incentiva a prática de uma medicina eticamente questionável, defende profissionais que adotam as condutas da moda e defende empresas e defende os impacientes que respeitam apenas o Dr. Google da tecnologia. Além disso, isso joga dinheiro fora. Então, além de chamar offensive, eu chamo de expensive medicine. Certo? Muito bom. Consequência final disso, que cada vez mais tem uma adoção crescente daquilo que é fast medicine. Aliás, qualquer semelhança com fast food não é mera coincidência. Todos vocês que já foram para a Itália, vocês sentam na mesinha do restaurante que chega um garçom e diz o que o senhor quer de antipasto ou qual é o vinho que o senhor vai tomar. Aí depois, por favor, escolha o primo piato, o primeiro piato, o segundo piato, e assim por diante. Aqui, não. Hoje em dia, você vai num fast food qualquer, num hambúrguer qualquer, você pede um hambúrguer pequeno, médio ou grande, para o outro está resolvido o problema. Portanto, o que é fast medicine? Quais são os venenos? Ela parte do poêmico que o novo é sempre melhor, que todos os exames e tratamentos são eficientes, que a tecnologia resolve qualquer problema, que fazer mais, quanto mais melhor, recupera e melhora a qualidade de vida, que a diferença precoce das doenças é sempre melhor, aliás, uma das coisas dos dias de hoje é fazer check-up, né? Mais uma vez, dentro de tempo, daqui a uns 10 anos, vocês vão lembrar disso também, check-up e uma outra insensatez total. O que precisa examinar o paciente e não colocar o paciente num protocolo de fazer exames disso, exames daquilo, avaliação por especialista. Mas afinal, além disso, um dos princípios da fast medicine é que os fatores de risco devem ser tratados com medicamentos e também emoções e humor podem ser controlados com medicamentos. Por isso, que eu já disse, o pessoal toma remédio para dormir de noite, certo? Aí de manhã, cedo, coisa meio mole, então toma um antidepressivo, aí fica agitado, no horário do moço toma um ansiolítico, certo? Todo mundo faz isso, certo? Mas, afinal, sabe como é que é? Essa é a fast medicine. Então, na realidade, ela incentiva a adoção de medicamentos para qualquer coisa, fragmenta o atendimento entre especialistas, não ajuda os pacientes a tomar qualquer decisão, parte do princípio de que fazer mais é sempre fazer melhor e é orientada pela doença e não pela saúde. São os princípios básicos da fast medicine. Mas, infelizmente, a medicina que é mais afinal, adotada nos dias atuais. Então, na realidade, a minha pergunta, bom, fazer daqui para frente o que que pode acontecer nos próximos anos se a gente continuar assim? E, aqui, mais uma vez, eu mostro uma imagem e, eu transmito para vocês uma ideia de um americano que é meu amigo que diz que, numa apresentação que ele fez que eu assisti, diz que full, little, still full. Então, aqui, o martelo, ao contrário, aqui os dois botando a cabeça lá dentro, aqui o cara que pinta o chão e ele se isola, afinal, aqui um parafuso e o martelo batendo. Deus, o que que é isso daqui? Diz, o incompetente continuará sendo incompetente por mais tecnologia seja oferecida. então, o problema não é oferecer tecnologia, é formar pessoas qualificadas, conscientes de suas responsabilidades e, por isso, nos dias atuais, se discute a técnica e esquece o papel do cirurgião e do médico em geral. O resultado é o nascimento de novas espécies de homo sapiens e os cultos. Uma delas é o homo sapiens perverstigatio víctima. O que é isso? Em latim, isso significa vítima de investigação, de exames. Aqui, médico, aqui, né? Então, isso é um dos aspectos que eu mais atendo no consultório. Chega uma pessoazinha de 60 ou 70 na idade e me mostra os exames que ela fez, os últimos exames que ela fez. Isso daqui é coisa de novembro de 2007, 60 anos e ela fazia todos esses exames repetidos cada seis meses. Quando vocês olham isso aqui, é uma estupidez total. Eu entendo que você peça uma vez só de potássio, ureca, tenina, TGO, etc. Mas não adianta nada repetir uma semana depois, um mês depois. A não ser que o doente tenha alguma razão para isso. Mas isso faz parte da avaliação pseudo-clínica. Nos Estados Unidos tem uma série de trabalhos, eu estou mostrando um aqui, mostrando que houve um aumento de 20 vezes de tomografia nas últimas décadas. Frequentemente não tem nenhuma indicação clínica e às vezes são repetidos necessariamente ou usados como testes de avaliação. Como eu dediquei uma parte da minha vida ao pronto-socorro e ao caso de emergência, chega uma criança de cinco anos com uma dor abdominal, vai no hospital, tem uma coisa que pede ultrassom, só não mostra nada, pede uma tomografia. Ela fica na dúvida e toma o remédio, duas horas depois continua com dor, repete o ultrassom. De noite, não melhorou, repete a tomografia. Quando você vai lá e examina a criança, conversa com ela e bota uma mão na barriguinha dela, é um apendicite, pelo amor de Deus, porque se não operou. Aliás, é comum que eu chegue e examino, faça um diagnóstico e a mãe da criança diz, mas o senhor não vai ver os exames? Eu não pedi exames. Ah, não, mas todos os exames de sangue, ultrassom, tomografia, assim por diante. Muito bom. E poucos médicos sabem que, na realidade, os riscos decorrentes da radiação, se eu pego, digamos, uma radiografia de tórax que tem esse valor, quando eu pego uma tomografia de cabeça, corresponde a 100 tomografias. Quando eu pego uma, sei lá, uma anjo-tomografia do coração, corresponde a 800 radiografias. Mas ninguém sabe. Simplesmente pede o exame e repete, 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 repete. E, obviamente, cada vez mais tem câncer. Outro, Homo sapiens, uma vertente, é o Homo medicamentum victim, vítima de medicamento. Essa, seguramente, é a espécie atual mais comum. E eu sempre chamo a atenção, quer dizer, cada vez mais tem bactérias resistentes a antibióticos. Mais uma vez, eu estou cansado de ver a senhora chegando ao consultório e diz, doutor, estou com uma infecção urinária. Aí, já tratei um mês atrás, mas voltou. Aí, você pergunta, qual é a bactéria? É, é xerichia coli, lógico. Aí, você explica. Aí, faz uma pergunta indiscreta, como é que você faz higiene local depois de você fazer cocô? Ah, doutor, usa o chuveirinho. Falei, então, meu querido, isso aqui é a melhor forma de se pegar e levar fezes para dentro da sua ureter. Isso não é infecção urinária, isso é uma falta de cuidado na sua higiene pessoal. Em vez de tomar antibiótico, tenta ver se você simplesmente muda o jeito de fazer higiene. Mas, na realidade, a pessoa esquece de que uma bactéria pode sofrer em um dia a evolução que nós sofremos em mil anos. Então, cada dia tem mais bactéria resistente, óbvio. vocês vão achar que isso é brincadeira, mas não é. Esse pacientinho que atendi o ano passado, o senhor também devia ter os seus 70 anos, que ia no médico, o seu remédio não melhorava, ia no outro médico assim por dentro. Afinal, ele tomava três remédios para diabetes, três para Parkinson, dois para colesterol, dois para insônia, um para depressão, ansiedade, náusea, gastrite, gastrite, dor de cabeça, gota, blá blá. Pergunto, qual é a lógica disso? Na realidade, surgem reações adversas e interações medicamentosas. Só para dar um exemplo, todos vocês já devem ter tomado ou devem ter prescrito o metrazol, que é um dos remédios da moda. Olha aqui os efeitos adversos de metrazol, pode dar dor de cabeça, dor abdominal, diarreia, náusea, vômito, para lá, para lá, para lá, para lá. Além disso, frequências não definidas, fraturas, hepatotoxicidade, anotia, e assim por diante. E o que é interessante são as interações medicamentosas. Então, se o doente está tomando algum desses medicamentos, não é prudente dar uma eprazol, mas o médico dificilmente investiga isso e pergunta isso. Certo? E, bom, então, na realidade, eu sugiro que vocês leiam ou assistam essa apresentação do Rush Aslan, do TED-Med, mostrando quais são os riscos da interação medicamentosa. Ele disse que se você toma dois medicamentos por diferentes razões, aqui está um pensamento crítico. Seu médico pode não entender de forma integral o que ocorre quando os dois medicamentos são tomados ao mesmo tempo, porque a interação entre drogas é um tema extremamente complexo. Então, além de fazer uma avaliação clínica, ver a história da molestia atual, ver interrogatórios por diferentes aparelhos, pergunta quais são os remédios que o doente toma. E, na realidade, lembre-se de que quando toma mais de medicamento, é extremamente comum que tenha interações medicamentosas que se manifestam através de sintomas que levam o doente a procurar outro médico e percebe outro remédio e assim por diante. Muito bom. Outros homo sapiens nas novas gerações é o da vítima de cirurgia. Não vou entrar em detalhes aqui, mas só para vocês terem uma ideia, as complicações metabólicas de cirurgia bariátrica chegam a ser da ordem de 25%. Sendo que, quando vocês olham isso aqui com detalhes, qual é o maior problema? Problemas são de natureza fisiológica, alterações metabólicas, porque simplesmente a cirurgia bariátrica muda toda a forma do organismo responder à alimentação. Mas afinal, vamos lá. E hoje em dia, muitas vezes, a cirurgia minimamente invasiva, quando vocês vão ver os trabalhos que estão escritos, diz que é segura, factível, menos dor, cicatrizes menores, menos perda de sangue, pode voltar a comer mais depressa, mas simplesmente um dos argumentos usados, que do meu ponto de vista é uma estupidez total, é que está aqui, o público exige. Pelo amor de Deus, isso não é medicina, isso é comércio. Não estou sempre para não fazer cirurgia minimamente invasiva, eu faço, acho que tem que fazer, mas tem que fazer com bom senso. Hoje em dia, todo mundo que tem um pequeno refluxo vai fazer uma cirurgia de minimamente invasiva para corrigir, porque isso pode dar câncer, ou com uma estupidez, mas vai dar moda. Vejam, por exemplo, entre 1995 e 2005, a população do Brasil aumentou de 20 vezes. Fantástico. Agora vejam esses procedimentos, por exemplo, a gastrectomia, graças ao meprasol, tem menos dos dias atuais. A enigrinal aumentou de 28% em vez de 20%, mas tudo bem, deve ser os achados de ultrassom. A apendicectomia aumentou de 36%, vamos lá. Mas veja a correção de hérnia adiante, aumentou de 367%. Por quê? Porque na idade você trata o que não? Estou com queimação, aí faz a endoscopia, mostra uma gastrite inantemática e uma esofagite grauada e os ângeles precisam operar. Bom, anyway, além disso, tem o homo sapiens intensivensis, eu podia discutir isso durante horas, afio, mas não vou nem entrar no meio da questão. E algumas consequências dessa evolução, é o que acontece nesse trabalho do Gawande, que diz, milhões de americanos são submetidos a exames, a prescrição de drogas e a procedimentos cirúrgicos que não contribuem para melhorar a sua saúde, podem causar danos e custam bilhões. isso é uma das frases que eu podia mostrar em inúmeros comentários. Então, veja, nos dias atuais o médico costuma tratar as consequências sem levar em conta as causas, ou seja, trata de sintomas ou de achados de exame. E o que é importante, muitas vezes confundem concomitância com correlação, ou seja, o indivíduo pode ter uma concomitância de várias coisas, só que do ponto de vista de relação entre uma e outra não tem nada a ver. Mas eles tratam da concomitância sem levar em conta a correlação. Muito bom. Mas continuando. Não vou perder tempo com isso. Então, o que nos espera em longo prazo? Obviamente, eu não tenho bola de cristal para fazer previsões. Mais uma vez, o doutor Aloysio Alzheimer ficou me instruindo a respeito daquilo que eu vou comentar daqui para frente. Mas, por favor, pense um pouco a respeito disso. Em primeiro lugar, tem um trabalho muito interessante também do TED, desse cavaleiro, que diz que nós estamos passando por uma fase em que vai haver um declínio da morte e vai ser uma imortalidade a curto prazo. Ele fez uma avaliação assim ao longo dos séculos sobre a perspectiva de vida ao nascer. Em 1.725 anos, por aí, hoje em dia, em 2.000, é de 80 anos. E no futuro? No futuro, graças à participação de nanotecnologia, biotecnologia, informática e outras coisas, simplesmente o que vai acontecer é que em 2045 o homem vai se tornar imortal. Fantástico. Certo? Obviamente, isso é uma fantasia, mas é uma coisa que as pessoas ficam pensando, não, eu quero viver mais, quero ter uma vida mais longa, não ser realmente melhor. e esse é um livro que eu sugiro eventualmente que vocês leiam, que é A Destruição Criativa da Medicina, que diz que antigamente tinha medicina, era aqui, hoje em dia, por causa do sistema de informação, tecnologia de imagem, genômica, sensibilidade, wireless, afinal, e uma série de outras coisas, principalmente o que está acontecendo, está surgindo uma integração, uma interação desses componentes, isso via a descrição criativa, a destruição criativa da medicina nova. Em outras palavras, nós estamos enfrentando uma série de problemas extremamente complexos que eventualmente nos exigem um bom senso e particularmente um respeito àquilo que a medicina convence ou não. Mais uma vez, não vou entrar em detalhes, mas alguns pilares da medicina no futuro são a monitorização fisiológica, o wireless, ou seja, ao invés de você fazer um check-up cada seis meses, temos aparelhinhos que medem a pressão, medem a frequência cardíaca, medem a temperatura, medem a glicemia, o tempo inteiro, continuamente. Por outro lado, você pode ter um armazenamento eletrônico de dados e cada vez mais temos um avanço de modalidade de imagem e aquilo que eu já mencionei, a genômica e a fármaco genômica. Só para você ter uma ideia, a monitorização fisiológica wireless é um dos aspectos que substitui a avaliação clínica ocasional feita por check-up e por uma monitorização contínua. O armazenamento eletrônico de dados é uma forma de estabelecer um perfil de cada doante e permitir que essas informações sejam divulgadas entre médicos. E hoje em dia, infelizmente, existe uma torre de babel entre os médicos e ninguém se comunica com ninguém. Isso é uma forma de melhorar essa comunicação. Avanço na modalidade de imagem. Desde o ultrassom tipo FES, que é um exame que permite fazer uma avaliação à beira, leito do que tem no abdômen, e no tórax do paciente, até impressão anatômica, avaliação funcional. E a genômica farmacogenômica. A genômica é a caracterização genética de cada um de nós e, no seu perfil, suas tendências para tornar-se vítima da determinada doença. Isso aqui, um dos estudos que acho que vale a pena também os interessados entrar em ler esse trabalho, que é o estudo da associação do genoma com o perfil do paciente. E câncer é uma doença genômica, mais uma vez, não vou entrar em detalhes. Quanto a farmacogenômica, é a coisa interessante porque eu estudo para saber qual é a resposta de um determinado paciente ao uso de fármacos. Então, vocês vejam aqui, mais uma vez, estou citando apenas alguns exemplos. Um deles é o tratamento de hepatite C, certo? De um custo extremamente elevado. Só que, pior, a droga funciona em 50% dos pacientes que usa, porque cada um de nós tem uma resposta peculiar. Vejam esse outro exemplo. Flavix. Pelo amor de Deus, todo mundo está no Flavix hoje em dia, lógico. É para evitar ter trombose, evitar tembolia, certo? Funciona. É útil? Depende. Para alguns pode ser útil, mas muitas vezes leva apenas a sangramentos absolutamente sem necessidade. E além disso, é a segunda droga mais pesquita no mundo. Em 2010, foram vendidos mais de 9 bilhões de dólares desse medicamento. Mas tem efeitos diferentes em diferentes pacientes. Funciona bem em alguns, em outros praticamente não tem qualquer efeito. Só que você não sabe isso. Muito bom. De qualquer forma, o que é a farmacogenômica? hoje em dia existe dificuldade em prever efeitos positivos e negativos de drogas e é provavelmente resultado daquilo que já mencionei que é uma seleção natural do homo sapiens. Enquanto durante centenas de milhares de anos houve uma evolução da espécie humana, a resposta à exposição às drogas é um fenômeno extremamente recente. E, mais uma vez, insisto que o genoma humano varia de pessoa para pessoa. o resultado final disso daqui são o nascimento de novas espécies. Além daquelas que eu já mencionei, existem algumas outras. Entre essas algumas outras, uma delas é o homo sapiens bio-nanotecnológico, que é a espécie do futuro. O que é que vai acontecer? Conforme disse esse Abraham Vergese, que é professor de medicina de Stanford, o uso atual da tecnologia acaba impedindo que profissionais de doença se conectem e favorece o nascimento de uma nova espécie que ele chama de eye patient. Muito bom. Então, vai ocorrer nascer a nanomedicina, sendo que em 2030 as cirurgiões são especialistas em biomecânica e informática e não vão mais tocar no paciente. Para quê? Pelo amor de Deus. Aqui vocês estão vendo uma estudante de medicina e aqui o robô ensinando para ela como é que ela vai operar. Certo? Ou como é que, eventualmente, o que pode ser feito. Certo? Vocês estão vendo aqui a evolução do macaquinho até o atual ser humano. Então, vejam. A curto prazo, nós vamos ter realmente algumas, seguramente, alguns avanços tipo a incorporação de novos avanços diagnósticos, novos avanços terapêuticos, a fluxo crescente doentes críticos de sobreviventes que antes morriam. E isso tem uma série de implicações na formação do médico. Isso é um tema extremamente complexo, mas é apenas para dizer que, por isso que eu sempre falo que o doutor Aloysio me ajuda a tentar entender essas coisas. Então, aqui estou eu, perdido no meio de um monte de coisa. eu aí me chamei de homodistractus, que em latim quer dizer perdido na dúvida, você sabe o que fazer. Então, na realidade, será que existe alguma perspectiva? Então, na realidade, em 2009, eu atendi um paciente no meu consultório, um advogado, um cara conhecido, que lá me procurava porque tinha dor abdominal, não sei o que, bom, depois de uma hora de examinar, e aí cheguei à conclusão que eu não tinha nada. Aí falei para ele uma coisa que eu às vezes falo que eu doente realmente acho que eu fico no louco, diz, olha, você vai morrer com certeza. Ai, doutor, estou com câncer. Não, você está com um problema de saúde que nenhum médico sabe tratar. Mas o que é isso aqui? Ele chama saúde. Então, a mesma coisa que você faz, para de procurar exame, de fazer exame e tomar remédio. Vai fazer atividade física, faz autopsicoterapia, ou seja, senta na frente do espelho e conversa com o seu psiquiatra e para de falar bobagem. Bom, um mês depois, uns meses depois, ele me deu de presente esse livro, Ilmalato Imaginato, O Doente Imaginado, Os Riscos de uma Medicina Sem Limites. Eu comecei, do Marco Bob, eu comecei a ler esse livro e obviamente me encantei. O doente imaginado, você é uma pessoa que tem um perfil inspirado por alguns médicos pela indústria, está mais preocupado com o seu faltudo com o estado atual de bem-estar, opta por tratar doenças que provavelmente não vão afetá-lo, tenta prolongar a vida mas sem saber como fazê-lo e interpreta-se, conforme eu já disse, como worried well. Daí, na realidade, eu entrei em contato com o Marco Bobbio e pedi autorização para que esse livro fosse traduzido para o português. Ele deu a autorização e esse livro, então, foi produzido em 2014, aí vocês veem a versão brasileira disso e quando ele veio, o Marco Bobbio veio aqui para o lançamento do livro, ele apresentou o conceito de slow medicine que eu não conhecia. Então, vocês vejam, estou falando de 2014, faz quatro anos. E o que é a slow medicine? Foi fundada em 2011 e o que ele faz? É uma iniciativa envolvendo médicos, centros de saúde, pacientes, todos movidos pelo desejo de promover cuidados adequados e atualizados, respeitar a relação entre médico e paciente e incentivar o compartilhamento na tomada de decisões. Isso é fundamental. Você explica para o doente o que você acha que tem? Se ele quiser ouvir outra opinião, pelo amor de Deus, sim, ouça outra opinião, não tem nenhum problema. Isso não é ofensa para nós, isso é, pelo contrário, uma forma de mostrar maturidade e autocrítica. Então, o que são os princípios da slow medicine? Que ela é sóbria, respeitosa e justa. sobra porque lembra que fazer mais não significa fazer melhor, respeitosa porque leva em conta os critérios, os valores dos pacientes e justa porque, na realidade, pretende oferecer uma avaliação, um tratamento adequado, independente da situação econômica do paciente ou social. quais são os princípios básicos? Dedicar tempo para ouvir, compreender, avaliar e oferecer suporte emocional ao paciente. O médico não serve para tratar do doente ou para tratar da doença, ele tem que ser um conselheiro, um amigo, alguém que olha o doente como um todo e procura dar uma avaliação honesta, séria, respeitosa e com autocrítica. Além disso, ele tem que investir na individualização, então não usar protocolos, e sempre levando em conta ou compartilhando as decisões com o paciente. Portanto, os princípios básicos são de valorizar a relação médico-paciente, dedicar a consulta um tempo suficiente. Eu sempre digo que hoje em dia o médico perfeito é aquele que faz uma avaliação clínica em cinco segundos. E aí ele perde mais uns 10 ou 15 minutos para prescrever, para pedir exame e para prescrever remédio. Exatamente o contrário do que aconteceu no passado. Mas afinal, usar recursos adequados, diagnóstico de forma adequada, evitar eficácia aos possíveis riscos de tratamento, assumir o seu papel perante a família e a sociedade e reconhecer suas limitações e seus erros. Então, o que ela pretende modificar? A prevenção considerada, justificada pela adoção de um monte de exames, uso excessivo de medicamentos, o abuso de medicamentos cujo valor não tenha sido confirmado, pesquisas clínicas movidas por interesse econômico, condutas baseadas em protocolos, conflitos entre médico e paciente e uma adoção da medicina defensiva. Está aqui, então, a imagem clássica da slow medicine. e aqui está o Marco Bob, aqui estou eu, quando a slow medicine foi lançada na faculdade de medicina em 19 de outubro de 2016, na congregação da faculdade, o Marco Bob fez uma apresentação a respeito da slow medicine. Então, se tiver alguma dúvida, entre nesse site e procure. E lembre que, na realidade, nos Estados Unidos tem programas semelhantes, tipo Choosing Wisely, que eu não vou entrar em detalhes também agora. Mas, de qualquer forma, conforme diz aqui, eu fui curado ontem da minha doença e eu morri a última noite por causa do meu médico, certo? E acontece isso com uma certa frequência. Para terminar, então, não esqueça que, antigamente, o médico fazia o possível para curar os pacientes. Mas, antes de ser médico, era um conselheiro que oferecia um tratamento integral aos seus pacientes, tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista emocional. Hoje em dia, falta, na realidade, competência, falta comunicação, tanto com os colegas como com os médicos, e falta autocrítica e respeito pelos pacientes, pelos colegas. Então, acho que a gente tem que começar a investir nas escolas de medicina, nas entidades médicas, para que esse assunto seja, pelo menos, discutido. Obviamente, não é uma coisa fácil para resolver. Mas, de qualquer forma, conforme dizia um outro amigo meu, se você quiser atravessar o deserto extremamente complexo, você tem que dar o primeiro passo. Se você ficar parado, não adianta nada. Então, na realidade, eu acabo bancando o Don Quixote sabendo que isso é uma tarefa extremamente complexa, mas, acho que isso faz parte da minha responsabilidade. E lembre-se que, na realidade, o doente deve ser conhecido como um ser humano e não como um pacote de doença. Isso, o Bernalão, em 97. O William Osler, que foi seguramente uma das figuras mais importantes da medicina americana, dizia que é muito mais importante saber qual é o perfil do doente que tem uma doença do que qual doença que o doente tem. E o Humberto Eco, numa frase que eu achei muito sempre interessante, a ciência não consiste apenas em saber o que se deve e o que se pode fazer, mas também em saber o que se poderia fazer, mas que talvez não se deva fazer. Certo? Mas vamos lá. Conforme diz o Harry Mesh, que é um neurocirurgião, são necessários três meses para aprender a fazer uma cirurgia, três anos para saber quando é preciso fazer e trinta para saber quando não se deve fazer uma operação. Então, precisa ter maturidade e a gente que tem mais experiência precisa tentar divulgar essas noções. isso daqui, eu estava de carro na Itália, passeando, passei por uma cidadezinha, Ascolipiceno, e vi essa frase, uma placa, que eu realmente me entusiasmei e fotografei. E aqui está escrito, traduzindo aqui, que põe no mão, quem pode não quer, quem quer não pode, quem sabe não faz, quem faz não sabe, e assim o mundo vai mal. Isso é 1529. Eu acho que essa é uma frase para a gente meditar a respeito dela. E eu sempre termino essa minha apresentação dizendo que toda vez que algum médico for escrever algum medicamento para você, paciente, ou toda vez que você, como médico, for escrever algum medicamento para o paciente, antes de você para escrever, analise com cuidado quais são os efeitos colaterais ou efeitos adversos das interações medicamentosas. Então, tem esses dois sites que eu sempre recomendo que sejam investigados. Isso é extremamente rápido, pode ser feito em questão de realmente poucos minutos. E sugiro também que todo mundo leia esse livro, um livro extremamente interessante. Esse aqui, que é Medicamentos Mortais e o Crime Organizado como a indústria farmacêutica corrompeu a assistência médica. É extremamente interessante, porque não é um livro, não é fantasia. Esse cavalheiro que é o autor do livro, ele teve um papel de destaque na verificação da farmacologia e do uso de medicamentos em vários países da Europa e dos Estados Unidos. E o último livro que eu recebi a respeito desse assunto é esse daqui, que também é interessante. É um livro escrito por dois espanhóis, São e Salvo, Livre de Intervenções Médicas Desnecessárias. Esse aqui também vale a pena ler. É menos científico do que o outro, mas é muito interessante. E, conforme sempre digo, quando termino isso aqui, que eu já estava confuso, depois de sua apresentação, continua confuso, mas é um nível muito mais elevado. Isso aqui é de Henrico Fermi. Então, é isso aí. Obrigado e estamos às ordens para as perguntas. e aí, a gente está aqui com a gente. E, na verdade, obrigado pela apresentação fabulosa. Sei que o senhor tem pouco tempo para ficar aqui com a gente. e, na verdade, tivemos a participação, acho que, de cinco ou seis colegas. A Carla, de Minas Gerais, a Livi, em Portugal, a Jaqueline, em Curitiba, o João, em Alfenas, em Minas, e talvez a Sumai, aqui em São Paulo. A Dani também passou. Então, acho que parece que deu todo certo a transmissão. Isso, para nós, foi bem importante. Essa é a nossa primeira reunião com transmissão. e a gente, de uma maneira de pontuar essa reunião, a importância dessa reunião, eu pedi para o doutor Dário trazer essas considerações para a gente, que, na verdade, ele tem sido um ar alto da Slow Medicine em vários pontos do país, falando para os mais diferentes públicos dentro da academia, em congressos, em associações profissionais, como foi lá na Associação dos Administradores. E essa é a palestra que ele tem levado para as pessoas. O doutor Dário havia me falado há uns três ou quatro meses atrás que ele gostaria de trazer esse conteúdo aqui para o nosso grupo, exatamente para que a gente também tivesse ciência do que ele vem colocando. E, realmente, esse panorama que o professor faz da medicina contemporânea e mostrando aí um contraponto a ela, que é a ideia da Slow Medicine, é bem interessante. Eu gosto muito das apresentações do doutor Dário porque elas são muito enfáticas no sentido de pontuar realmente os excessos da medicina moderna. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Susana? Oi, doutor Dário, bom dia a todos que estão deixando. Eu fico com uma dúvida na sua apresentação em relação à medicina baseada em evidências. Eu sei que o senhor tem suas ressalvas em relação a ela, mas a medicina baseada em evidências tanto coloca medicações e tratamentos quanto retira. E como é que o senhor vê a medicina baseada em evidências, vamos dizer, quando ela faz ah, não, esse tratamento não faz mais sentido como as vitaminas, etc. Não sei se eu consegui. Eu acho que a medicina baseada em evidências é uma forma de você analisar os dados disponíveis de uma forma séria, honesta, qualificada. Então, eu não tenho nada contra, pelo amor de Deus. A única coisa que eu entendo que você não pode adotar ou olhar a medicina baseada em evidências como se olha protocolos. Só isso. Ou seja, não é porque as evidências mostram tal coisa, depende de quais são os trabalhos envolvidos naquela evidência. Uma coisa. Segunda coisa, mais uma vez, cada paciente é um paciente com o seu perfil. Então, por mais evidência que você tenha de que possa ser útil para a população, não sei se é útil para o João, para o Francisco, para o Benedito, para a Maria ou para a Luísa. Então, eu acho que isso aqui tem que ser lido, respeitado, só que, antes de tomar uma decisão, você precisa pensar e ver se adianta. Não é fácil, mas, afinal... Dr. Doutor Dario, a Carla, que é de Alfenas, em Minas Gerais, que é uma das nossas colaboradoras mais frequentes e tem cuidado até da questão dessa interface entre o humanismo, particularmente o cinema, e a Slow Medicine no nosso site, ela manda, ela encaminhou uma pergunta, como o senhor vê o papel da medicina de família e comunidade nesse processo? Eu acho absolutamente fundamental, no sentido de que eu entendo que especialistas em determinadas coisas são muito importantes, mas, na realidade, eles, às vezes, não olham o doente. Eu sempre mostro aquilo que eu já mostrei aqui numa apresentação, de que, quando você olha um quadro, você tem que ver o quadro inteiro, não adianta você olhar um pedacinho do quadro. Da mesma forma, quando você olha o doente, você precisa ver o doente inteiro do ponto de vista não apenas físico e da doença, mas, do ponto de vista social, econômico, cultural, religioso, aquilo que vocês quiserem, é fazer uma avaliação global básica, isso daqui, eu acho que o médico com uma formação de generalista, o médico que atende a população de uma forma mais próxima, que vai até a casa do doente, eventualmente, pode ter um papel fundamental. Ele que vai decidir se tem que procurar um especialista ou não, e não o impaciente que vai direto procurar o especialista da moda. Então, eu acho que devia ser incentivada sim a formação de médicos de formação mais global, que poderia atender 80, 90% dos problemas da população. fazer um comentário talvez que venha no futuro, são os estudos de vida real, e que agora estão muito em voga, principalmente, para a indústria farmacêutica. E aí, eles não veem mais uma população determinada, como nos trials, mas ampliam. eu não tenho opinião formada sobre isso, mas talvez isso surja e talvez a gente tenha que ter uma visão sobre esses estudos. Eu também não tenho nenhuma visão, nenhuma experiência a respeito disso, mas, de qualquer forma, volto a existir aquilo que, depois de 50 anos de profissão, eu tenho que sentar na frente do doente e conversar com ele, e não adianta cada um e cada um mesmo. Não tem, o resto é fantasia. o... Bom, só. Vou fazer mais uma colocação, que é o seguinte, recentemente, eu estive em duas reuniões do mesmo dia, em dois hospitais diferentes. Uma reunião foi com o diretor e a outra reunião foi com o CEO do hospital. Ele estava falando do planejamento estratégico do hospital nos próximos anos. e a exceção, efetivamente, de alguns termos, eu vou até fazer um parêntese aqui, eu fiz a faculdade entre 79 e 84. Era bem no momento de abertura política e, naquela época, assim, a gente, o movimento estudantil era muito intenso, assim, a gente fazia... Eu me lembro bem, assim, que eu... Se a gente conseguisse dominar cerca de 20 termos, mais ou menos, 20 expressões, você poderia se tornar uma liderança estudantil a nível nacional, assim. Então, a impressão que hoje eu tenho também é que se você soubesse utilizar de 20 ou 30 termos específicos, governança, corporativa, foco, benchmarking, ou sei lá o que mais, você se torna também uma liderança na área da saúde. O que me chamou atenção é que o discurso do CEO poderia ser feito para um frigorífico, para um atacadão, para uma empresa de transportes ou para um hospital. Era mais ou menos a mesma coisa, a mesma ideia. E, assim, a gente talvez por uma visão mais romântica em relação à medicina como uma ciência que se diferencia dessas questões. E, à tarde, eu tive uma outra reunião que era com um diretor de um hospital e falando da necessidade de se implantar protocolos. A medicina vai ser baseada em protocolos e isso vai basear a avaliação do médico. Então, assim, por um lado, eu acho que a total liberdade para o médico não é a coisa mais adequada porque tem muitas crenças e decisões pessoais que, às vezes, também não são baseadas em... Mas, por outro lado, a adoção rígida de protocolos e muitas vezes numa questão muito complexa que eu chamo você tentar encaixar um doente num protocolo para que ele possa seguir um caminho dentro da instituição ou mais ainda, mais perigoso é antes de raciocinar clinicamente no que ele tem você apressadamente por exemplo o chamado protocolo de sepse é um protocolo que, às vezes, o velhinho chega um pouquinho desidratado com a pressão mais baixa um pouquinho taquicárdico e vem com uma bacteriúria é sepse e isso pode levar à adoção de uma série de exames complementares e, eventualmente, medidas terapêuticas muito agressivas inclusive, levando esse doente para a UTI que pode gerar outros problemas o que o senhor acha disso, doutor? Eu concordo com você na realidade a coisa mais maluca é que eu vejo assim com frequência que você o doente chega no pronto-socorro com uma queixa qualquer boba faz um exame o PCR está alto e vai para a UTI eu vejo isso regularmente aí quando vai na UTI obviamente o intensivista tem uma visão afinal, diferente daquilo que um médico mais experiente tem e aí começa a pedir exame pelo amor de Deus todo santo dia quando vocês vão ver um doente internado na UTI todo dia tem dosagem de hemograma sódio, potássio, ureca, tendina, cálcio, magnésio T4, TSH quebra a estupidez total quem alguma vez viu um sódio e um potássio mudar de um dia para o outro permitir que haja uma adoção de uma terapêutica mais adequada mas isso faz parte da rotina não adianta isso aqui são os protocolos então, pelo amor de Deus eu acho que talvez eu acho que uma coisa interessante seria você em vez de fazer aquilo que você faz você virar diretor de um hospital aí você teria uma visão diferente do ser Tô Dário aqui a pergunta da Sumaya como os pacientes podem estimular a melhoria da relação médico-paciente na sua opinião como que eles podem estimular melhoria eu acho que na realidade pelo lugar o médico precisa ser incentivado a entender que a relação médico-paciente continua sendo o núcleo central da nossa profissão agora o paciente eu acho que ele tem todo o direito de conversar com o médico de uma forma clara fazer pergunta para o médico dizer doutor por que você está fazendo isso por que não vale a pena fazer esse exame e esse procedimento é útil mas quais são os riscos eu acho que o paciente tem todo o direito eu diria que tem toda a obrigação de fazer perguntas para que o médico responda e para que se estabeleça para que se abra a porta para uma conversa mais clara e aqui então com a Jaqueline ao seu ver qual a forma mais eficaz de agregar essa discussão na graduação seria implementar uma disciplina exclusiva ou trazer o assunto empoderando os profissionais nas disciplinas já existentes essa é uma pergunta que eu me vejo que eu já me fiz várias vezes até porque como professor emérito da faculdade de medicina na USP eu gostaria de que isso fosse discutido lá é o seguinte querida quando você olha para uma faculdade de medicina você olha para dezenas de disciplinas diferentes de professores titulares não sei o que mais imaginar que todos eles pensam dessa forma é absolutamente descabido muitos deles na realidade acabam sendo fazendo o papel daquele do médico que fica na passarela se mostrando bom então na realidade eu acho que entender de que todas as disciplinas e todos os professores possam ter um papel disso aqui eu acho que absolutamente não é inviável mas eu acredito que na realidade precisaria ter uma assim ainda que fosse um curso pequeno ministrado por eventualmente nenhum professor de coisa mas tem curso de ética por exemplo então eventualmente esse assunto deveria ser discutido com os alunos para que eles começassem a pensar a respeito disso mas acho que devia ter alguma coisa assim se alguém mais tem alguma colocação Ana doutor Dario eu estava comentando aqui com a Vera que na verdade talvez a gente está diante de um grande desafio que não é mudar a medicina é mudar uma cultura uma filosofia e isso muitas vezes é difícil mesmo você passar numa escola de medicina que tem vários aspectos envolvidos eu estava pensando assim em talvez a gente utilizar áreas que já existem da medicina por exemplo cuidados paliativos medicina do bem estar esse tipo de área facilita muito o ensino da filosofia slow medicine a única coisa não esqueço o seguinte quando você se dedica a cuidados paliativos por exemplo é uma opção de vida que você faz da mesma forma quando você se dedica a cirurgia de próstata é uma opção de vida que você faz e na realidade isso depende muito do próprio perfil e da própria experiência do médico e do estudante de medicina do residente que está se formando em outras palavras muitas vezes você faz uma opção por uma especialidade baseada no seu perfil familiar psicológico educacional e assim por diante por isso que acho que seria interessante que esse tema fosse discutido enquanto você está na fase de formação certo? não depois que você se formou certo? para que você possa ver isso daqui não apenas como uma opção de vida e especialidade mas como a adoção de uma série de princípios básicos que são aplicáveis a qualquer especialidade exatamente nós não temos isso na graduação como a medicina do bem-estar que é uma medicina de promoção da saúde e que a gente não tem na formação tá bom mas eu acho que volto a esse ser a gente tem que começar a discutir isso a ouvir opiniões a ouvir críticas comentários sugestões tá certo? é um tema muito complexo que não vamos conseguir resolver de hoje para amanhã bom pessoal a gente vai encerrar essa primeira parte da nossa reunião querendo agradecer muito ao professor Dário pela disponibilidade pela brilhante palestra a melhor palestra da manhã foi a única de mando que é a melhor eu consentei e aí é o seguinte a gente vai dar uns 15 minutos para a gente tomar uma água tomar um café agora e a gente volta daqui a 15 minutos que tem duas coisas que eu gostaria de conversar uma das coisas é sobre a avaliação do nosso evento que a gente tem uma série de coisas e eu queria fazer a leitura da ata da reunião anterior e algumas questões em relação ao registro da marca tá bom? e vou falar também rapidinho não me deixem esquecer da grande notícia até o senhor poderia dar Dário da publicação do livro do Bob rapidissimamente no fim desse ano não está ainda definida uma data mas provavelmente até dezembro quase com certeza vai ser publicado o segundo livro do Marco Bob que em italiano é Tropa Medicina em português é Medicina Demais ele já foi traduzido eu fiz uma revisão e afinal eu acredito que vai ser lançado O Doente Imaginado é um livro seguramente interessante mas o Medicina Demais vai ser mais interessante então eu sugiro que vocês prestem atenção eventualmente leiam esse livro tá bom? O Doente Imaginado é um livro